Qualquer canção de amor, é uma canção de amor, não faz brotar amor e amantes. Porém, se essa canção, nos toca o coração, o amor brota melhor e amantes. Qualquer canção de dor, não basta um sofredor, nem serves um coração rasgado. Porém, ainda é melhor, sofrer em dó menor, do que você sofrer calado. Qualquer canção de bem, algum mistério tem, é o grão, é o germe, é o gem da chama. E essa canção também corrói, como convém, o coração de quem não ama.